Ajuda a Milita E o trabalho eu gostei do Michelinho, privilegiado e bem. O momento que mais gostei é o momento de cuidar os animais, a hora com a comida e a hora com o comida. Eu chamo Celestina Tavares de Ribeiro e tenho 47 anos de idade. Pronto, e dois anos atrás, tenho 24 anos casado, não se para, tem dois anos atrás que não se para, então mora com a minha pai, tem três filhos, não está viajado. Eu chamo a Marcia, tenho sete anos, ele está portando direto, não está correndo moletas fica biscoço. Não, ele não está fazendo trabalho em conjunto, ele não tem separação de homem e mulher, tudo o trabalho não está, é limpeza, é comida, tudo o trabalho não está fazendo, o desafio que não está enfrentando é falta de chuva, talvez tenha esquecido de água, falta de água, chuva, não tem dificuldade com o pasto. For the last five years, Cabo Grip has been facing a severe drought. It didn't rain, it has been very difficult for the farmers and for the livestock producers. The government has also trained to intervene to support them and FAO also intervened to support with emergency projects. No quadro da cooperação com a FAO, nós conseguimos envolver um projeto de cooperação de Sul-Sul com a China. esta cooperação permite reforçar a capacidade dos nossos produtores, a capacidade dos técnicos trazer a tecnologia. o projeto tem sete experts em diferentes áreas, covering free farmacêuticos, past management, soil fertilization. eles têm tomado o experiência que eles têm na China, e também têm adaptado em Cabo Grip. Os ag焦resicos e benefícios tais não são muito brinquentes ou e outras pessoas têm um desmurda de sane e ole dopamine, e tudo isso é um mais lento. Mas os agências dofiamento no Prize é preenpotado. Os agências comuns e benefícios para o caro do dia. O tempo noCE do tempo que ele tem no prize, ele se desmurda de dying com o tais e benefício. Se formou o fio, até o tempo, se formou o fio. E se formou o fio, se formou o fio. Isso vai virar uma equipe de reúne. É bastante aproveitador para conservar o pasto. Mas já vamos colocar o animal. O catáro está com um monte de lixo, um monte de resíduos para o arde de fora. Se já limar, aproveitar tudo o que é espalha. Sim, tudo que ele aprende é graças ao meu pai. Pronto, me aprofundou alguns conhecimentos, me aprofundou na... porque ele forma só, mas tudo que ele aprende é ele que ensinou. Trabalho com Celestina e o poder Flau é em abraço direito. Porque ele que não está manchendo, não está pego dia a dia, não está batendo a luta dia a dia. Minha animalidade tem ele sempre a minha filha. Cada criou de asas se maltrataram, cada criou de aduante. O que está aduante nunca fica preocupado e minha preocupação é que ele faça que o tratamento, como esse não está atingindo, como esse está recopiado.